5 mil metros, asfalto na porta, muito bacana o local, tem bastante área verde dentro da chaca, bastante pé de fruta, olha os coquinhos ali, ela tem duas entradas, essa que a gente acabou de filmar e lá no fundo, e ambas que dá pra outra rua, ambas são asfalto na porta, temos essa área aqui, como garagem, aqui é uma pequena lavanderia, tem como se fosse uma casa de hóspedes aqui, com dois quartos, então aqui pessoal é uma suíte e um quarto assim, na verdade é um banheiro social aqui no meio, e aqui tem mais um quarto de hóspedes com duas beliches, casa principal aqui pessoal, temos essa sala que é bem ampla, bem grande, aqui no corredor, vindo aqui no corredor, nós temos aqui a cozinha, a copa e a cozinha, tem esse balcão dividindo, os dois ambientes, e aqui a cozinha, aqui saindo desse ambiente da sala, da copa e da cozinha, temos esse quarto aqui, tem uma cama de casal e um beliche, tem ar-condicionado, temos o corredor, temos esse segundo quarto, bem espaçoso tá pessoal, saindo desse quarto, nós temos esse outro banheiro social aqui, eu vou tá deixando todos os detalhes na descrição tá pessoal, as metragens, o que tem e o que não tem, na propriedade, aqui temos mais esse banheiro, é uma suíte tá, que tem a porta aqui, e esse quarto de casal aqui ó, aí ó, só consegue ter essas coisas pessoal, quem mora numa chácara ou quem tem uma chácara pra vir passear pessoal, então na verdade você não tá comprando uma propriedade, você tá comprando uma experiência, você tá comprando qualidade de vida pessoal, óbvio viu que num vídeo pequeno como esse, é só pra passar o mel na tua boca né, você que tá sonhando, você que tá querendo né, adquirir uma propriedade tá, então isso aí vai aguçar, vamos dizer assim, o teu sonho né, nós temos uma piscina bem grande, eles não usavam quase a piscina aqui né, porque eles já tem uma certa idade, então, é, deu a vida útil do vinil, e eles optaram por não fazer a troca do vinil, então assim, é, você que vai comprar, é uma tela em branco né, é só colocar o vinil, a piscina vai tá funcionando perfeito tá, não tem nenhum defeito na piscina, é só o vinil mesmo, não é um, nenhuma sangria né, perto do valor de uma propriedade dessa, você pode pintar a chácara da cor que você, é do teu agrado né, do teu gosto, antes da gente filmar a área gourmet aqui ó, eu quero vir nesse espaço aqui, olha que legal, olha essa árvore gente, é muito grande, a proprietária falou que tem 150 anos, temos aqui uma horta, ó, tem essa horta aqui também, você que gosta também de plantas, orquídeas, pra não vir bicho, o cachorro não estragar, às vezes você não quer ficar, passar o dia inteiro agachado, então ela fica na altura da cintura aqui, pra você poder ter um bom manuseio com as plantas aqui, ó, saindo aqui da horta tá, da horta suspensa né, temos aqui ó, um quartinho, pra guardar as ferramentas, as bagunças né, ó, tá lá bastante ferramenta, é bem comprido o quartinho ali, área gourmet, temos esse balcão aqui, tá, com pedra, ó, temos ali essa pia, temos aqui a churrasqueira, churrasqueira elétrica lá ó, tijolinha à vista, fogão de lenha, mais uma pia, dá pra você fazer suas festas, seu aniversário, passar seu sinal de semana, cabe bastante gente, pessoal ó, ó, saindo aqui da área gourmet, nós temos aqui, um banheiro social, ó, aqui ó, um chuveirão, aí temos essa sauna aqui também, ela tá desativada, mas é só botar pra funcionar, o pessoal aqui ó, eles gostam de plantar, de cultivar, ó, o feijão já, já tá sequinho, já, produzido aqui mesmo, ó, que bacana, segunda entrada é ali, depois eu vou mostrar com o drone, tá, e desse lado aqui ó, é, da propriedade, são o tipo pomar, as árvores frutíferas, tá, é bem grande o ambiente, 5 mil metros, como eu falei, ó, aqui tem mais uma horta suspensa, ó, cebolinha, pimentão, olha lá, salsinha, olha lá, os pés de mamão, olha que bacana, pessoal, tudo bem cuidadinho ali, ó, os pés de limão, as bananeiras, aqui ó, os pés de abacate, muita variedade, pés de manga, ó, quanta manga, ó, não tem como você mostrar tudo nos mínimos detalhes, né, qualquer coisa que passou desapercebido, vai ficar na descrição do vídeo aí, todos os detalhes, e você pode perguntar o que você quiser, aí no campo de perguntas, e a gente responde com o maior prazer, galinheiro, dando continuidade no pomar, é muito, não tem como eu falar todas as frutas que existem aqui, tá, ó, isso aqui eu não sei nem que fruta que é essa, você sabe aí, deixa nos comentários que fruta que é essa, colando o drone aqui, revelando a propriedade, e dando mais uma pincelada na questão da árvore, é, a proprietária falou que é tombada essa árvore, tá, tem 150 anos, olha que bonita que é a chácara, tá, pessoal, um bairro super bacana, asfalto na porta, a propriedade tem duas entradas, como vocês podem ver aí, daqui a pouco eu vou dar um zoom ali, no segundo portão da propriedade, São Pedro fica a 180 km da capital paulista, cidade paradisíaca, distância turística, hidromineral, complexo das águas, ao meio da Salles, geoconde, água da juventude, lugar bacana pra você vir passear, pra você vir morar, tá, pessoal, olha que bacana, essa aqui, de entrada ali, asfalto, tanto atrás, quanto à frente da propriedade, tá, aqui eu tô dando um giro aqui, pra você ver o visual da região aqui, onde fica localizada essa chácara, tá, pessoal, vem aqui fazer uma visita sem compromisso, tomar um café com a gente, venha passear, se gostou do vídeo, deixa o dedo no like, não é inscrito, se inscreve, nós nos vemos nos próximos vídeos, Deus abençoe. E aí